Música Música O sistema de gaúcho é mais ou menos assim Pois um dia vou levar do ar astrângulo no capim Usou uma palma xalada que é um peitinho de negatão E o brinca morreu na queda com pau e meio amegado Mas tudo de fazer um pouco sem guardar na minha chileira Acende o sopro do vento, uma espanha na tua melena Acende o sopro do vento, uma espanha na tua melena O dia em que eu não pudesse aguentar mais o meu chileira Talvez no rio repetir que ela se for mais o meu chileira Música Mas enquanto eu digo a força, sudo me transfero E na inverno, nada no mundo, uma espanha na tua melena Acende o sopro do vento, uma espanha na tua melena Acende o sopro do vento, uma espanha na tua melena Acende o sopro do vento, uma espanha na tua melena